Agora já pode ver em sua casa o clássico filme de Walt Disney, A Dama e o Vagabundo. Esse precioso filme de desenhos animados pode ser seu. Seria ótimo. Num lançamento muito especial da Disney Home Video, você vai conhecer o vagabundo que morre de amores pela Lady. Um filme cheio de perigos, de ação e de romance. E repleto de músicas memoráveis e personagens inesquecíveis. A Dama e o Vagabundo, a sua disposição por tempo limitado.